Perdeu em ação, estou aqui hoje, gente Gente, eu estou aqui diretamente do meu quintal, estou aqui falando de Tanque Nour Bahia Meu nome é Eli Almeida Souza, para quem não conhece, conhecido como Chechel E para quem é meu seguidor e perder em ação Gente, hoje estou aqui primeiramente para ser grato a Deus Pela força, misericórdia e sabedoria que Deus tem nos dado até aqui Agradeço a Deus primeiramente Depois de vocês, meus seguidores, que graças a Deus Depois de vocês perderem em ação, acabou de completar a marca agora De 50 mil inscritos Gente, estou muito contente, então quero dividir esse momento com vocês Estou muito feliz, vou mostrar para vocês aqui Tirei um print aqui da página do meu canal Vou mostrar para vocês, olha Você está vendo? Já até passou dos 50 mil inscritos 50.003 50.003 inscritos Gente, no começo No começo, para você monetizar um canal na plataforma do Youtube Hoje você precisa ter, no mínimo, mil inscritos E Deixa de barulho, cachorro Você tem que ter no mínimo, mil inscritos e 4.000 horas assistidas Então quando começou, gente Quando começou, eu achei que seria muito difícil Mas assim que eu comecei a postar os vídeos Até hoje, não aprendi ainda, gente Gravar direito, postar vídeo direito Estou aí a cada dia, na humildade, aprendendo devagarzinho Como filmar, como tentar da melhor maneira explicar para vocês o passo a passo dos meus vídeos Como fazer E ao mesmo tempo, gente Como às vezes estou passando o pouquinho que eu sei O pouquinho que eu sei passando para vocês Ao mesmo tempo, com a mesma humildade de aprender de vocês também Então tem muitas ideias positivas, muitas mensagens carinhosas Às vezes recebo alguns comentários e algumas críticas Mas faz parte também, né Porque o que seria dos elogios sem as críticas, né Então às vezes as críticas servem também para a gente aprimorizar A nossa mão de obra, serviço E trabalhar de pedeiro Oi, gente, é que os pedeiros que sabem Sabem do que eu estou falando Hoje, gente, quando a gente não está com o braço doendo Dói a perna Quando a perna não está doendo, está doendo a cabeça Quando a cabeça não dói, dói a coluna Então é um serviço muito cansativo E hoje em dia, muita cidade do Brasil Está ficando escasso a mão de obra Porque ninguém realmente não quer pegar pesado Não é todo mundo hoje que é novo Que quer aprender essa profissão Porque você toma chuva, toma sol Então é uma profissão que você pega muito peso Não estou aqui, gente, chorando da minha profissão Mas desde já agradeço a Deus Porque tudo que eu consegui até hoje Foi através dessa profissão Então se hoje eu tenho a minha casa Se hoje eu sei trabalhar de pedeiro Eu sou muito feliz, muito grato a Deus por isso Então agradeço a Deus por isso E se por essa profissão Não me arrependo de maneira nenhuma De ter escolhido outra profissão Porque eu escolhi essa Às vezes é pesado, às vezes a gente reclama um pouco Mas faz parte, né? Quem é que não reclama hoje em dia? Mas ao mesmo tempo de reclamar A gente tem a humildade de agradecer a Deus também, né? Então agradeço a Deus pelo carinho Pela profissão E todos vocês, meus seguidores Eu tiro o meu chapéu Agradeço vocês Vocês já aproveitam da acompanhada Nas minhas pratas, no meu quintal E é isso aí, gente Pedereiração E também quero falar pra vocês, gente Que está começando aí na internet agora Eu não sou aqui um cara viralizado Não sou um cara Não tenho fama nenhuma Que também, às vezes, a fama não é tudo na nossa vida, né? Então, mas vocês aí que estão começando aí do zero Eu já estou aí com 50 mil inscritos No meio do caminho já Um pedaço de caminho andado Então quero falar pra vocês Que estão começando a postar vídeo Gravar vídeo Seja ela uma dona de casa Seja ela uma faxineira Seja a profissão que for Seja a profissão que for Não desista dos seus sonhos Não deixe de acreditar que é possível Não imagina que 4 mil horas é o fim do mundo Não imagina que você não vai conseguir isso nunca, tá bom? Não desiste nunca Às vezes você acha que é muito difícil 4 mil horas Mas, gente Tendo fé em Deus Humildade, esperança Você é capaz Então, Pedereiração já tem Não sei quantas mil horas assistidas Pedereiração tem vídeo aí De 2 milhões e 400 mil visualização E também tem vídeo de 100 visualização Então, às vezes, a gente consegue viralizar Em um vídeo E outros, às vezes, a gente não consegue Tá vendo? Mas hoje o Pedereiração Acosta aqui Filma Câmera mim Hoje o Pedereiração tem uma média De 3 mil horas assistidas Por mês A cada 20 A cada 20 A cada 28 dias O Pedereiração tem uma média assistida De 3 a 5 mil horas assistidas por mês E uma média de 94 De 94 A 120 mil visualização Por mês E tem uma média de inscritos De seguidor De 855 A 1.500 inscritos Por mês Então, isso é uma média O Pedereiração está chegando Não tem nem 2 anos O canal do Pedereiração Então, graças a Deus Está crescendo bastante Então, agradeço a vocês Pelo carinho, gente Realmente, se não fossem vocês Primeiramente a Deus Igual eu falo Porque sem a misericórdia de Deus Não vou deixar de repetir Que Deus é maravilhoso Porque sem a misericórdia de Deus Meu amigo Não adianta Não adianta Você querer ser o que ser Querer ser o que não é Não adianta Se você não tiver Deus Em primeiro lugar Esquece, cara Esquece Então, o primeiro passo É você ter fé em Deus Ter fé em Deus E não desistir por qualquer coisa Não liga se alguém Vai mandar uma mensagem Criticando seus serviços Criticando seus vídeos Não se importa O que importa E você também Quando alguém te mandar um vídeo Às vezes te xingando Te falando alguma coisa Responde com toda a educação do mundo Não seja igual a pessoa Que está te xingando Seja humilde Responde com todo carinho Seja ela a pergunta que for Você responde com carinho E educação Tá bom? E jamais E jamais desista do seu sonho Então, é isso que PDN Ação Tem que dizer para vocês Hoje, domingão Já é 5h30 da tarde Já vou postar esse vídeo Vocês, gente Que gostar desse vídeo Às vezes tem alguém Em qualquer lugar do mundo Que está precisando Assistir esse vídeo Então, vocês curtem Compartilhem Gente, se vocês Sentirem no coração de vocês Se inscrevam no canal Para participar Com a gente Com o PDN Ação Interagem Tem muitos vídeos aí Bacanas Vídeo de obra Vídeo de plantação Vídeo de porcos Vídeo de quintal Vídeo de planta Vídeo de laranja Então, vocês vão É um vídeo de pedeiro Mas vocês vão encontrar De tudo Beleza, meu povo Então, quero agradecer Vocês pelo carinho Quero mandar um grande abraço Para todos que assistem PDN Ação Queria, gente No dia de hoje Estar abraçando Cada um de vocês Meus seguidores Agradeço também Pelo apoio Da minha família Minha família Foi bastante fundamental Também para ter chegado Até aqui Para ter motivado A PDN Ação Fazer esse canal Agradeço Meus irmãos A minha mãe Agradeço a todos Pelo carinho Meus amigos Que tem compartilhado Meus vídeos Vocês, gente Aí do WhatsApp É sentido De compartilhar Tá bom? É, fica à vontade Tá bom, meu povo? Um grande abraço De PDN Ação Agradeço vocês Muito pelo carinho Fique com Deus Se sinta abraçado E para o nosso seguidor Cecília Nós tira o quê? O chá? O chazinho O chapéu Não é o chazinho Não, hein? É o chapéu É isso aí, meu povo Epa! Deus abençoe! Tchau, tchau!